Olá pessoal, eu sou o Luque de Receitas Nestlé E eu sou a Dery Leuza do Senac Aclimação Juntos, Receitas Nestlé e Senac Aclimação desenvolveram um curso incrível de tortas Muitas receitas, como que esse curso é dividido, Dery? Por módulos, nós temos o módulo 1, que é Tortas Salgadas E o módulo 2, Tortas Doces E em todos os módulos vocês vão ter diversas dicas de preparo Recheios, coberturas, massas e o melhor, dicas de faça e venda Pra você lucrar, atrair cliente e inovar no seu menu E como que a gente faz pra participar do curso? Clique no link na descrição do vídeo Aí é só se cadastrar e fazer as aulas do curso de tortas de receitas Nestlé E Senac Aclimação Boas aulas! Venham!